Ei bros, sejam bem-vindos a mais um vídeo meu, com o Guido, pá, o último desta campanha da WTF, para muita pena minha, pá, hoje venho vestido à militar e digo-vos já porquê, porque militares batalham à noite, militares batalham de manhã, militares batalham à tarde, eles estão sempre firmes quando é preciso e é isso mesmo que eu, eu, com o Guido, entrego-me de corpo e alma a vocês, meus apoiantes, isso mesmo, só tem de votar em mim, só tem de votar em mim mais nada, só tem de ir à aplicação no Facebook e escolher-me como vosso candidato, eu, com o Guido, estou a oferecer uma viagem ao México, estou a oferecer dinheiro a toda a gente que votar em mim, e ainda, e ainda, e ainda, estou a oferecer batatas fritas, vocês só têm uma escolha, só têm uma escolha, quer dizer, têm 10 escolhas possíveis, até podem escolher o papagaio, mas não, mas não, porque vocês não vão cair no erro de votar, é alguém que não merece o vosso voto, só há uma pessoa que merece o vosso voto, está aqui, à vossa frente, vocês estão a assistir a isto, com o Guido, passo as minhas palavras finais, muito obrigado a todos pelo vosso apoio, foi realmente um prazer ter ido a tantas escolas, ter ido a tantos centros comerciais, mas esperem, porque ainda há um centro comercial que vai fazer a diferença, é o Colombo, neste sábado, dia 7, eu vou estar lá, tu também vais lá estar, eu vou estar lá com uma coisa muito especial, que depois tu vais ver, vais assistir, vais poder presenciar com os teus próprios olhos, vai ser bastante divertido, portanto, aparece sábado, a partir das 2h30, no centro comercial Colombo, em Grifica.